Ah! E hoje eu vou responder as perguntas de vocês em japonês. Eu botei lá no meu Instagram pra vocês me mandarem perguntas, seja em português ou em japonês, enfim, para eu responder em japonês aqui no canal. Isso é uma forma também de praticar, então é um exercício legal pra você aí fazer também, se você estiver praticando um idioma novo, seja japonês, inglês, espanhol, alemão, qualquer idioma que você estiver aprendendo. Então acho que é um exercício também interessante de vocês verem pra também escutar o japonês e também é uma forma de eu também registrar aqui a minha evolução. Não vou fazer o vídeo inteiro em japonês porque dá muito mais trabalho, porque eu tenho que legendar todo ele. Então eu vou ler a pergunta no idioma que a pessoa enviou e vou responder em japonês. E eu também, vocês sabem que eu ainda estou aprendendo. Provavelmente vou cometer alguns errinhos aqui ou ali. Fiquem à vontade pra me corrigir ou apontar alguma coisa que vocês acham que possa falar de um jeito melhor. Mas lembrem, tentem ser educados, por favor, porque aqui estamos todos aprendendo. Nunca falei pra vocês que eu sou afluente ou intermediária, eu sempre falo pra vocês que eu estou no nível básico, que eu estou sempre no nível básico porque eu estou sempre aprendendo. Mesmo eu agora estando na escola no nível intermediário. Se você quiser saber mais sobre o meu estudo pessoal de japonês, sobre qual escola que eu faço, quais materiais que eu utilizo, vocês podem dar uma olhadinha na playlist de japonês, que é onde eu falo sobre a minha escola, onde eu falo sobre tudo o meu processo desde o zero que eu saí até agora. Tá tudo aqui registrado no YouTube e também lá no Instagram, onde eu estou sempre postando coisas relacionadas ao meu aprendizado e também à minha vida aqui no Japão. Caso você não saiba, eu estou aqui morando no Japão, né, em Tóquio. Então vamos lá. Vou botar a legenda sem o furiganá, peço perdão, porque eu estou meio sem tempo pra poder ficar fazendo uma legenda muito complexa. Então, infelizmente, as legendas vão ficar faltando aí o furiganá, perdão. Mas as minhas respostas vão ser bem curtinhas. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeira pergunta. Os objetivos que você ainda quer alcançar. Nihongo no mokuteki wa N-san, N-san J-L-P-T, N-san J-L-P-T, shite mitai desu. Quais as diferenças em relação a estudar sozinho online? Per, itutsu de benkyou shite iru, muskashi to omimasu. Sensei ga ita toki, shitsum ga zuneru koto ga dekimasu. Sore wa yori benri de kantan desu. Genki desu ka? Ai, genki desu. Você já está pensando em japonês? Maa, maa, aaa, muskashi. Maa, maa, ato no nihongo no kurasu wa ta toki, いつmo nihongo no omimasu. Demo ieni kai ri? Ieni kai ta toki,いつmo urtugalgo o omimasu. Toki-doki eigo, toki-doki eigo o omimasu. É bom morar no japon mismo non kushindan ni imi? Hai! Nihon no bunka tote mo omoshiroi desu. Nihon wa anzen de, kirei de, anoshii kuni desune. Consegue ler todas as placas e coisas escritas em japonês nas ruas? Zembu? Mada yoma nai. Demo, takusam mo yomemas. Hikari, ai. Tem muita coisa de shaverdi ai? Hai, takusam ga arimasu. Ais-kuri mo ya, pan ya, o kashi, kittoketo, takusam ga arimasu. Takusam amaimono ga arimasu. Já consegue fazer receitas simples falando dos ingredientes? Tabun? Shitemitai desu. Ato, shitemitai desu. Hai, oata. Essas foram as perguntas que eu tinha capacidade de responder. As vezes vocês mandavam umas perguntas muito complexas que eu tinha que, né, falar umas coisas muito complexas. E ai realmente ia ficar um pouco complicado de eu fazer. Mas eu respondi algumas perguntas. Então esses são exemplos de perguntas que vocês mesmos podem se fazer. E praticar esse exercício, né, de falar japonês ai consigo mesmo e ir respondendo umas perguntas. Já falei pra vocês que é muito legal vocês também gravarem um pequeno texto, escrever uma redação, escrever um diário. Tudo isso são exercícios legais que vocês podem manter em prática se precisar estar morando no Japão pra poder praticar o seu japonês. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu peço perdão pelos meus erros, se eu cometi. E também se eu não fiz umas respostas muito longas é porque por uma questão tanto de edição do que do conteúdo que eu preciso legendar, né, então é mais para dar um exemplo. E também por uma questão do meu vocabulário que ainda é... Escucho daqui. Escucho e te sai. Fiquem bem. Fiquem seguros. Bebam água, sigam seus sonhos e estudem. Tchau.